Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, Pandagim Tirei bina, tirei bina, dil na yun lagda Mera dil na yun lagda Tirei bina, tirei bina, dil na yun lagda Mera dil na yun lagda Caisi kahu, kaha jau, kise karu sajda Haan, kise karu sajda Tirei bina, tirei bina, dil na yun lagda Mahim, 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 Sona, Sona, Rabba, Mere, Rabba, Mere Mahim, 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 Sona, Sona, Rabba, Mere, Rabba, Mere Katzenola tiree siva Vedeek koji dan Nagena Mahim, ya kateri kitna Mahim, 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 Tirei cita Amém, amém. Amém, amém. Amém.